As chuvas de janeiro destruíram 45 pontes no município de Londrina, 35 foram recuperadas. Para fazer a transposição do distrito de Paiquerê com o patrimônio de Guairacá, foi instalada uma ponte móvel, uma parceria da prefeitura com o exército brasileiro. O problema é que a estrutura tem data para ir embora. A repórter Larissa Trevisan tem os detalhes. A estrutura montada pelo exército em março deste ano foi uma alternativa temporária para atender a população. A estrutura pertence ao exército, mas é o Ministério da Integração quem autoriza as despesas para a montagem. E foi ele que determinou que a ponte deve ser removida até o dia 20 de julho, na próxima semana. Mas a prefeitura, através de um ofício, pediu a permanência da ponte no local, até que uma estrutura definitiva esteja pronta. Previsão, fevereiro de 2017. Quem vai dar mais detalhes desta negociação é o Coronel Rubens Guimarães, secretário de Defesa Civil do município. Secretário, o que está acontecendo? Na verdade, a emergência tem um prazo. O decreto de emergência é por seis meses. E eles vieram, então, atendendo a nossa solicitação e instalaram essa ponte provisória. É evidente que nós fizemos, então, a solicitação de recursos para que a gente pudesse reconstruir a ponte. E aí, é um cronograma. Então, eles disseram que realmente vence o decreto de emergência no dia 20 de julho, mas nós fizemos um documento para eles, pontuando todas as datas, informando para eles que não haveria possibilidade normal, dentro do trâmite normal, de que a gente pudesse realmente ter construído uma outra ponte. E essa verba para a construção dessa ponte ali em Guaracá, ela já chegou? Ela já foi autorizada? Não, nós recebemos um comunicado, inclusive recebemos um comunicado em abril, portanto, há pouquinho tempo atrás, recebemos um comunicado em abril de que o Ministério faria uma liberação para o município de Londrina de aproximadamente oito milhões. Dentro desses oito milhões estaria a construção dessa ponte. Mas aí tem todo o trâmite, né? Tem um trâmite de licitação, tem um trâmite de projeto. Então, enfim, todo esse cronograma vai se encerrar em fevereiro. Então, nós fizemos um documento para mostrar para eles que seria impossível nós desativarmos a ponte agora, por conta dessa situação dos prazos e do comunicado da verba que foi colocada à disposição. O senhor acredita na permanência dessa estrutura lá? Eu acredito, até porque nós estamos justificando com prazos, tá? E mostrando para eles, dentro dessa cronologia de datas, que seria impossível o município construir uma ponte. Eles se comunicaram em abril. Nós não podemos abrir licitação sem que a gente tenha a garantia da verba. Então, nós não podíamos fazer nada antes disso. Essa resposta do Ministério da Integração deve chegar até quando? Nós estamos aguardando, fizemos em regime de urgência, né? E estamos aguardando também o mais rápido possível, para que não haja nenhum conflito, né? Porque o Exército não tem nada a ver com essa situação. O problema não é do Exército. O Exército, inclusive, já disse que pode permanecer com a ponte. Por eles, pode permanecer. Então, a situação é com o Ministério da Integração. Então, a gente espera que o Ministério da Integração agilize essa resposta, para que a gente possa também ter, o Exército possa ter também a segurança da permanência da ponte. Caso essa ponte realmente tenha que ser removida, desmontada na próxima semana, vocês já pensaram em alguma alternativa para atender essa população? Veja só, lá, mesmo que não tenha a ponte, tem a situação de ter um desvio. É um desvio que tem uma distância um pouco maior, né? O trecho é, inclusive, o trecho é bastante ruim quando chove, mas seria essa a alternativa. Mas nós não estamos contando com isso, não. Nós estamos contando porque nós temos justificativa técnica de que não seria possível a gente construir a ponte no prazo de 20 de julho. Quanto deve custar essa ponte ali em Guairacá? Isso é a Secretaria de Obras que está fazendo o projeto e o orçamento, tá? Mas, se não me falha a memória, aproximadamente 2 milhões e meio. Muito obrigada pelas suas informações. Larissa Trevisan, para o Jornal Tarobá. Muito obrigado, Larissa. Em nota, o Ministério da Integração Nacional enfatizou que a quantidade de pontes móveis é limitada e as estruturas são usadas apenas em situações emergenciais, com prazo de uso previamente definido. O Ministério explicou também que aguarda a realização de licitações e entrega de documentos ao governo federal por parte da Prefeitura, para que os 8 milhões de reais sejam repassados ao município.